Patrocínio Cocamar Cooperado e Cooperativa crescem juntos Cicobi Faça parte O Multiagro de hoje vai te mostrar tudo o que aconteceu no Leilão 10 Marcas em Maringá O Leilão 10 Marcas, tradicional evento agropecuário, esteve em Maringá pela primeira vez no dia 10 de maio, durante a Expo Engá 2019 José Moacir Turquino, um dos organizadores do Leilão, falou conosco sobre o evento O 44º Leilão, o que deve a tanto sucesso? Olha, o gado tá aí pra todo mundo ver, em torno de mil cabeças, tô de qualidade, entendeu? Então nós estamos aguardando, é uma coisa que nós estamos esperando, que é uma estreia aqui em Maringá Então nós vamos ver o que dá, mas a organização já tá tudo feita do melhor possível Tá tudo organizado, como a gente já fez 25 leilões, 25 anos lá em Londrina Então tá tudo organizado, mas vamos esperar o público, os compradores, os vendedores aí que vão chegar Mas a festa tá feita pra gente fazer uma grande estreia aqui em Maringá E hoje nesse leilão vocês estão ofertando o que? Nós estamos ofertando 10 lotes, sendo 9 de Nelore e 1 de Aberdeen E o leilão como todo? Leilão como todo em torno de mil cabeças, em total, de todos os nossos Cruzamento industrial e Nelore? Cruzamento industrial e Nelore, lógico E qual a expectativa de preço pra essa noite? Olha, a gente tá aguardando aí que seja um preço mais ou menos normal Porque tá sendo uma procura grande pra garrota agora Inclusive tá havendo exportações de garrota para a Turquia, né? Não tem muita gente comprando pra levar Então a gente acredita que vai ser um preço normal Porque o gado é bom, então o preço normal tendência a melhorar E o preço da rouba continua deixando a desejar? É, hoje se for comparar com os outros países aí da América Latina O Paraguai ganha da gente, a Argentina ganha da gente Tá muito melhor o preço Então o preço de a rouba hoje tá bem, nesses últimos 3 anos Tá bem defasado em relação dos preços dos insumos agrícolas Como sal mineral, adubos, fertilizantes, tudo Tudo encareceu muito mais E a rouba tá parada já há 2, 3 anos E como tá sendo organizar um leilão aqui em Maringá, na Espoingá? Tá sendo, tô sendo bem recebido pela diretoria daqui Gostei demais da nossa presidenta A Maria da Creza, o Juscival O Toninho Primão, o Sr. João da Lourenço Que nos recebeu muito bem aqui Recebeu praticamente falando na linguagem Que receberam com o tapete vermelho aqui Qualidade é a palavra-chave para definir o leilão das marcas O médico veterinário Luciano Penteado falou sobre isso Bom, eu sou até um pouco suspeito de falar o leilão 10 marcas Que eu sou um frequentador assíduo há muitos anos E independente da amizade que a gente tem com Tito Turquino, Alexandre e tudo mais Há muitos anos a gente participa, meus clientes, né Participam do leilão e eu frequento o leilão há muitos anos E é impressionante Todos os anos, cada vez mais a qualidade dos animais Não só, isso que eu acho que mais chama a atenção É o leilão do 10 marcas Não só a qualidade dos animais Mas o volume de qualidade Isso é muito difícil hoje dentro dos leilões Às vezes você vai no leilão Você tem alguns lotes de qualidade Mas um volume muito pequeno Você toda vez que você vai no 10 marcas É um leilão que começa com qualidade E termina com qualidade E isso é muito difícil no leilão Então é o meu caso que eu comentei com o Tito hoje Vale a pena você sair de Londrina Vira Maringá hoje Porque você tem certeza que você vai assistir Um excelente leilão Gado de qualidade Gado de criador De quem sabe produzir De quem sabe criar Que traz para vender E quem também vem para comprar São realmente pecuários Que estão dispostos a comprar Valoriza essa qualidade Então eu acho que é Sempre Não é à toa que é o melhor leilão do Paraná E sempre nos últimos anos Vem se destacando Como sendo o melhor leilão do Paraná Sempre com o público assido O leilão das marcas Impressiona pela qualidade E organização O pecuarista Antônio Nogueira Nos contou O que ele achou do leilão Ser realizado pela primeira vez em Maringá Doutor Antônio O que o senhor está achando do leilão hoje? Olha Para nós É uma grata satisfação Receber o seu Tito A sua equipe Aqui em Maringá A qualidade do gado Eu estava olhando ali Como sempre Maravilhosa Vocês também criam gado? Sim, sim Eu sou obstetra Mas sou criador de gado também Inclusive Somos quase vizinhos lá do seu Tito E hoje você está participando do leilão? É como comprador? Ou vendedor? Não Hoje eu primeiro Com o grande amigo meu Prestigiando o leilão E como comprador Ah, que bom Então bom leilão para você Muito obrigado Clayton Lopes de Paula Era um dos presentes no leilão Ele nos contou Qual a sensação em ir no evento Agora em uma nova cidade Agora um local Um novo local Uma nova cidade Na Expoingá E a gente fica contente De ver que a qualidade Apresentada pelo 10 marcas Continua e que vai ser um leilão de sucesso Como sempre E hoje você viu lá atrás Que tem muita coisa boa Que vai ser ofertada É isso? Sim Só tem coisa boa Né Lúlio? Esse leilão é do comércio Gente, eu vi realmente Está excepcional Não sei porquê Mas está excepcional É, do começo ao fim É qualidade A gente só vê qualidade É uma festa da pecuária Realmente, né? Tem um cruzamento industrial Que é o Angus O Nelore Mas muita coisa linda, né? É, só animais De criadores realmente E a gente vê que os criadores Eles se esforçam muito Para escolher os animais De ponta Para trazer aqui E apresentar E fazer esse show Que é o 10 marcas, né? O Dr. Clayton sempre participa Ou como comprador Ou como vendedor Hoje você é o quê? Hoje eu sou veterinário Mas meus clientes Estão com o gado aqui São vendedores, né? Nós trouxemos aí 140 cabeças Para vender no leilão E também Somos compradores, né? Hoje você é gestor Hoje nós vamos mexer Com tudo aqui Obrigado Alexandre Turquino Um dos organizadores Comentou como é Organizar o leilão Tão tradicional Em uma nova cidade Essa é a primeira vez Que a gente faz aqui em Maringá O leilão 10 marcas, né? Então tá tudo preparado O pessoal tá chegando, né? Daqui a pouquinho Começa o leilão Os animais já chegaram A gente vistoriou Fora os nossos animais Vieram de vários convidados Então top os animais A quantidade de animal Que chegou em torno de mil Deu mil e cinquenta animais Exatamente Então vai ser um sucesso Uma noite de festa Um leilão tão tradicional Em Londrina Esse ano vocês estão em Maringá Como que é organizar O leilão aqui? Maringá é uma cidade Muito importante E tem muito pecuarista Aqui em Maringá A pecuária hoje No Paraná Ela tá mais no lado De Paranavaí No noroeste do Paraná Então a pecuária forte As grandes fazendas De pecuária aqui no Paraná Tá mais no noroeste Então mais perto de Maringá Então o pessoal gasta menos Com frete E muita gente mora aqui em Maringá E aqui em Londrina também É muito pertinho Tem essa estrada dupla Que vai e volta tranquilamente Então vai ser um sucesso Aqui durante a exposição Então tá tudo convergindo Aniversário da cidade O leilão 10 marcas Primeiro leilão 10 marcas Durante a Expo Maringá Qual que é a expectativa Do preço da rouba Pra essa noite? Então o preço da rouba Vem subindo Vem tendo uma reação Por quê? Porque tá diminuindo A quantidade A escala do frigorífico Eles tão diminuindo A gente tá sempre Observando Hoje Tá em torno de 5 dias O frigorífico Sempre compra 10 dias Tá comprado E hoje Tá diminuindo muito Esses animais Então hoje Tá 5 dias Então com certeza A perspectiva De aumento da rouba É muito grande E aí Gostou desse programa? Nos acompanhem também Nas redes sociais Até semana que vem Patrocínio Cocamar Cooperado e cooperativa Crescem juntos Cicobi Faça parte